Música Estou muito feliz pelo lançamento do Bossa Hits É um DVD e CD que eu tive a honra de participar Cantando duas faixas Sidney Carvalho no violão Andy Timos na guitarra Produzido pelo Roberto Menescal Gravaram 14 Bostas Novas Bem conhecidas Porém uma leitura bem original Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio ao luar Quem quiser ir comprar, tiver interesse Tá vendendo lá na Fnout E é isso aí galera, valeu! Música 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 Música